Música Estamos em direto do quartel do Carmo, que está cercado pelos militares. O capitão Salgar Maia fez um ultimado, mas as portas continuam fechadas. Vive-se um clima de grande tensão. Já foram disparados alguns tiros. Não sabemos ao certo o que está a acontecer. Apesar dos avisos dos militares, vários populares vieram para a rua Ver, perto este cerco. Também nós vamos continuar aqui no quartel do Carmo.